Olá senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Hades e a Lady Dimitrescu basicamente ela foi uma das figuras que mais chamou a atenção pro Resident Evil Village desde o seu anúncio né, ela ficou muito marcada pelo perfil e estilo da personagem e a Capcom aproveitou pra usar ela muito em marketing e etc, embora seja um tipo de pessoa ou de personagem né, que eu achei que poderia ser um pouquinho mais bem aproveitado, não no quesito de tempo que ela aparece, que eu acho que é ok dentro do... do que o Resident Evil 8 se propõe, mas em alguns detalhes e falando em detalhes, hoje a gente vai ver uma coisa interessante aqui né, são dois canais aí que eles pegaram e filmaram um pouco por fora das câmeras pra ver como é que é o comportamento da Lady Dimitrescu, eu achei bem interessante e aqui a gente pode ver algumas coisinhas como é esquisito algumas coisas que eles trabalham porque a gente não tá vendo o que tá acontecendo né, e alguns jogos como o Silent Hills né, na demo, você via ali a... a personagem, ela realmente andava pela casa né, e mesmo você não vendo nada, ela ficava ali por trás da parede andando pela casa, e era bem curioso ver como que eles faziam o negócio funcionar muito perfeito, será que a Lady Dimitrescu tem esse cuidado, ou por estar fora das câmeras, o negócio é meio bagunçado? é, vamos ver, vamos dar uma olhadinha aqui, então antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, e se você quiser aí, comprar um Village, acessa o link na descrição do PC, com desconto tá muito barato e você joga na Steam normalmente, e vambora pro vídeo. A primeira coisa é ela andando pelo castelo, logo depois ali que você enfrenta uma das filhas, a Lady Dimitrescu começa a andar no castelo e você tromba com ela em alguns momentos, tipo o Mr. X na delegacia, e aí a gente consegue ver o que que ela mais ou menos faz quando ela tá, tipo, por fora das câmeras, quando ela não sabe onde o Ethan está, e na verdade, ela simplesmente caminha pelo castelo, ela vai passando em alguns cômodos específicos, às vezes ela dá meia volta, você vê aí que tem hora que ela entra em um cômodo, fica tudo bugado, é porque o Ethan tá muito longe, o jogo não renderizou essa parte, e aí você consegue ver que ela vai lá fora, ela vai e volta, e ela continua a andar pelo corredor de novo, então ela tem mais ou menos aí, né, uma rotina básica de caminhar pela casa, né, ela não faz outra coisa, tipo, ela não para pra tomar um sanguezito, ela só fica andando, procurando o Ethan, basicamente o tempo todo, e eu acho que é por isso que ela tem essa cinturinha aí, como diz o Duke, né, porque, olha essa subida e descida da escada que essa mulher faz o tempo todo, né, essa daí deve ter um preparo bom mesmo, e aí, né, ela vai, anda, volta, ela dá uma volta pelo castelo ali, pelaquela parte um pouquinho de trás, que é pra onde você entra a primeira vez do castelo, né, e sobe ali pro hall principal de novo, chega um momento que quando ela já não vê, não detecta o Ethan, ela vai pra um ponto ali do mapa, ela desce, e ela fica andando infinitamente travada ali numa parede, e provavelmente, às vezes, quando você tá jogando com o Ethan, você passa a algum ponto específico, o jogo deve ativar uma espécie de gatilho, em que ela sai dessa fase, que ela fica, tipo, travada na porta direta, e vai procurar o Ethan novamente, mas se você tá em alguma parte muito longe do castelo, onde é pra ela não aparecer, por exemplo, agora, ou, sei lá, você ficou muito tempo numa área ali, ela entra nesse estado e que ela fica andando reta, direto ali, sem fazer nada. Na luta de chefe, é bem curioso, tipo, ela não aparece andando atrás do Ethan, né, aqui, nem nada, ela simplesmente teleporta pra trás dele, onde o Ethan vai pegar aquela faquita lá, e ela aparece, né, realmente ali por trás, onde você consegue ver de outro ângulo o Ethan, sem cabeça aí, por sinal, né, e ela fazendo as ações. As ações, você consegue ver que, em algumas partes, elas não são muito bem feitas, porque não é pro jogador ver isso, sabe? Uma coisa curiosa é quando ela vai se transformar, ó, você consegue ver ela se transformando de outro ângulo, só que ela não se transforma completamente. Ela começa a se transformar, né, ela tem essa fase com a asa, e aí o jogo joga o molde dela na parede e spawna o molde dela, que é a versão monstrona. Então, tipo, você vê ali que não é o mesmo objeto 3D, é um objeto que fica preso na parede e spawna um objeto que é a outra versão dela em 3D, o que faz sentido, né, você não vê a transformação completa, não tem porquê eles pegarem o mesmo molde e se transformarem, o trabalhão que ia dar, né. E aí você tem ele ficar preso na parede até a parede se quebrar e o monstrão chefão aparecer pro Ethan, aí você consegue ver de outro ângulo, e é onde as coisas acontecem um pouquinho normal aqui, né, e volta um pouco aos padrões. Essa aqui é a parte básica da luta contra ela, e também ela andando no castelo. Agora vamos ver outras partes aí, o que a Lady Dimitrescu faz e como ela se comporta. A gente tem a parte dela ali em que a Miranda liga pra ela, né, onde a gente consegue ficar observando pelas janelas os acontecimentos, e ali, né, depois dessa cutscene ela sai, e quando ela sai, o jogo já não se importa muito com o que tá acontecendo porque você não tá vendo, e ela fica, tipo, ela entra por de dentro da parede e vai pra um outro cômodo, ela atravessa um cômodo que não tem colisão, e fica ali parada, simplesmente parada no escuro. Não adianta, tipo, qualquer coisa que você faça lá, ela vai ficar parada nesse local aqui, e é um pouco até longe ali da porta que o Ethan usa a chave pra abrir, né, e só quando ele usa essa chave é que, tipo, ela que tá ali um pouco longe, ela se teleporta, então você não tem, tipo, ela atrás da porta esperando o Ethan como se ela estivesse ouvindo, não. A Capcom não ligou muito pra isso, que ela não é pra você ver, é a princípio, né, e ela fica longe ali da porta, tipo, parada como um manequim, simplesmente, e aí só quando o Ethan abre a porta aí, que ela simplesmente spawna ali do lado de fora, ativando a cutscene em que ela joga o Ethan lá pro lado de baixo. Lado curioso aqui dessa cutscene é que também o jogo não se preocupa muito com as físicas nas pernas da Dimitrescu, porque você não está vendo ela da cintura pra baixo, então quando ela te taca no chão ali, você consegue ver que as pernas dela meio que afundam no chão, ó, fica uma física bem esquisita, ela parece que às vezes tá levitando, porque eles não ligam muito, né, pra isso, pra que isso seja evidente, porque não mostra pra você. E é engraçado e cômico, do mesmo jeito, ver ela socando a cabeça do Ethan no chão, sendo que ele não tem cabeça, só um detalhe mesmo. E aí quando o Ethan cai lá embaixo, que por sinal ele simplesmente teleporta, porque o buraco que ele cai ali não é meio que suficiente pro corpo dele passar dessa forma em que ela bateu, né, mas quando o Ethan cai lá embaixo, né, o corpo dele meio que atravessa, ela grita pro Ethan, tipo, ela desliza lá pro cama da parede e grita pro Ethan, né, tipo, ela nem tá olhando pro fundo do buraco mesmo ali que o Ethan caiu. É bem curioso, né. Mas ela fica na posição de grito mesmo e depois ela simplesmente teleporta e some, que é pra ir pra cena de baixo. Na cena de baixo, onde ela vai ali, né, dar uma toradinha de leve na sua mão, ela simplesmente, a Capcom também simplesmente não se atentou muito aqui, e ela aparece, tipo, andando, só que ela atravessa a parede pra cortar a mão do Ethan. Ela dá uma trapaceada aqui. Só que como você está na cutscene, que você está simplesmente olhando pra sua mão, não se importa, né, não tem problema, você não vai ver ela atravessando a parede ali, mas ela faz isso mesmo. A Capcom não liga muito pra ela dar a volta pelos objetos certinho, como se fosse uma pessoa normal ou não. Ela atravessa e não tá nem aí. E basicamente é isso que a Dimitrescu faz. Quando não tem essas cutscenes que você não pode ver o que está acontecendo, ela passa por dentro de objetos, ela fica parada, que é simplesmente algo que fica, tipo, em backstage ali, que você não sabe o que está acontecendo, né. E a Capcom não quis meio que trabalhar nisso, até porque, às vezes, é uma coisa meio desnecessária, embora fique um pouco realista, talvez. Mas, né, é algo que, tipo, não é pra você ver. É igual, sei lá, aqueles filmes que usam fundo verde, pô. Vai ter um fundo verde, os caras com a câmera lá, mas não é isso que você vai ver no produto final. É mais ou menos isso que acontece aqui. Uma das coisas que eu falei no início, que eu fiquei um pouquinho decepcionado com a Dimitrescu, foi alguns detalhes que eu gostaria de ver a mais nela, né. Eu não falo dela fazer coisa enquanto a gente não tá vendo. E sim, interações a mais, né. Tipo, ela não ficar só seguindo você. Eu poder enfrentar ela, tipo, um Mr. X, e ela talvez ficar debilitada por algum tempo, ou dropar alguma coisa especial pra conseguir derrotar ela na parte que ela tá simplesmente ali, normal, dentro do castelo ainda. Ia ser interessante, mas, pelo visto, não é possível. Era esse tipo de detalhezinho que eu gostaria de ver um pouquinho na Dimitrescu, porque ela tem esse feeling um pouquinho de Nemesis e Mr. X, né. E seria curioso a Capcom adicionar um detalhezinho a ela, mais alguns detalhes, algumas formas de interações, mas, infelizmente, isso daí foi algo que me deixou a desejar. Não liguei muito pelo tempo de tela que ela tem, né, poderia dizer assim, mas eu queria esses detalhezinhos. Achava que seria mais pomposo ver aqui, ainda mais a personagem que ficou tão hypada assim, nem mais. É isso que acontece por detrás das câmeras no Resident Evil, né. A Dimitrescu atravessa a parede e não tá nem aí, meu amigo. Então, espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo, um grande abraço. Fico por aqui, um beijo no Popô. É nóis e fui! Fico por aqui, um grande abraço. 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 Obrigado.